Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o décimo dia de quarentena, né? Como vocês sabem, o coronavírus. É a segunda parte que eu faço do diário do coronavírus. É, mamãe. É, são as olhadas, né, Lu? A Anitta do Minalina. E a Fernanda está linda. Pra quem não sabe quem é, a Fernanda é o meu. Os brinquedos estão no chão, que eram da barraca. Ainda vai arrumar, né, Lu? Não, não, porque a Nicole é um furacão. Seguimos, né, Lu? E é engraçado, e é surreal que quando a gente não está gravando o vídeo, a casa está uma beleza. Quando começa a gravar o vídeo, a Nicole fica assim, epa, será que é alguma gravação, alguma coisa pra internet? Eu vou fazer um furacão nessa casa. Ela começa a falar bem alto, derrubar tudo, né, Lu? E tá com saudade da vovó, Lu? Sim, Lu. Minha mãe, ela falou... Minha mãe, ela falou que... É, quando esse coronavírus passar, ela vai deixar eu passar as férias inteiras. Ai, que é da vovó. Que é aqui do lado, né? É, aí qualquer coisa eu faço pro meu pé assim. Pra quem não sabe, a vovó mora no prédio ao lado, não sai nem da calçada, né, Lu? Mesma calçada, mesmo muro, tudo. É, colado. Hã? É colado, né? É, é colado. Eu entendi, mesmo lado. Daqui a pouco a gente vai fazer tarefa. A gente vai mostrar pra vocês. Da Luísa e da Nicole. Nicole tem tarefa, né, Lu? A professora dela mandou um vídeo ensinando a fazer a tarefinha. A gente vai mostrar pra vocês. Olha só como é que faz. Olha só como é que faz. A gente vai mostrar pra vocês. A gente vai mostrar pra vocês. Não, não, não... Não quero mais, não quero não... Não quero mais. Eu não quero beber água, eu não quero beber água... O seu é verdadeiro. Não. Não. Não, mãe. Não? Ô, Ninho, não falou pra tomar água, Ninho. Não. Não quero. O que é que você não quer? Não quero beber água, porque a minha mão tá me pergunto. Por que é que você não quer tomar água? Ó, o moço tá falando, beba muita água. É, beba muita água. Não, não. Não quer? Não. O que é que Nicole não quer? Que eu. Carro de modelo no barulho. Cadê o carro de modelo? Eu não entendi a parte que ele fica. O que ele fala? Fique em casa. Cadê o carro de modelo? Cadê o carro de modelo? Paquinho! Eu posso ir no paquinho? Não pode, Ninho. O moço tá falando pra ficar em casa. Não. Ó. E a pessoa se tu nada apareceu lá, uma pessoa se... Não, não. Aí o moço vai ficar. Carro de policial! Carro de policial! É o carro de policial! Bem longe! Longe a rua! Ele quer que você tome água, hein? Não! Ele só fica naquele lugar. Ele fica no lugar, hein? Porra! Ele só fica no lugar. Ele só fica no lugar. Ele só fica no lugar... Obrigado.